Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioca, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender e Empreender. Já lembrando a você que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Vai lá no nosso canal do Fisiotopedia, curte, ativa o sininho do YouTube, compartilha com alguém que pode gostar do nosso conteúdo. E vem você também fazer parte da maior comunidade de fisioterapia musculoesquelética do Brasil e você está também ouvindo um dos programas do maior podcast de musculoesquelética do Brasil. E a gente está aqui hoje com mais um episódio, um convidado super especial, um querido amigo que vem trazer a sua história aqui para a gente. Lembrando você também que você também pode baixar o aplicativo do Fisiotopedia, por lá você vai ficar sabendo de todas as nossas novidades da plataforma Star, os novos cursos que a gente sobe na nossa plataforma de recorrência, onde por um preço bem baratinho todo mês você consegue ter acesso aos melhores cursos, os melhores professores e a gente sobe de dois a três cursos todo mês. Bom, hoje o nosso podcast, eu vou conversar, vou bater um papo aqui com um cara que eu tenho grande admiração. Ele não é fisioterapeuta, ele é profissional de educação física, é um profissional de educação física que fez pós-graduação na USP, em treinamento de força, numa pós que leva da saúde até alta performance. Muitas vezes me encontrei com ele na USP, eu estava lá correndo, eu encontrei com eles lá na USP, nos cursos de sábado da USP. É com um prazer enorme que eu recebo aqui Danilo Garcia. Bem-vindo, Danilo. Olá, tudo bem? Tudo bem, massa? Tudo bem aí, pessoal? Bom, prazer ter você por aqui. Eu resolvi contar a sua história, porque é realmente uma história de superação, mostrar, trazer o exemplo aqui para as pessoas de que a gente pode sim modificar o nosso estado, por mais difícil que ele seja. E aí, Danilo, quem é Danilo Garcia? O que você estudou? O que você fazia da vida aí? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou muito feliz em poder participar aí do podcast, vou buscar agregar alguma coisa, impactar de alguma maneira positiva aí o pessoal. Legal. Como você já me apresentou, meu nome é Danilo Garcia, eu sou educador físico desde 2006, graduado em 2006. Eu comecei a atuar na área de fitness e exercício físico, educação física geral, trabalhando com musculação, aulas de ginástica, alongamento, spinning. E segui minha carreira a partir da minha formação. Finalzinho de 2006, 2007. 2008 foi o momento onde eu sofri o acidente, que foi uma confraternização de uma das academias que eu trabalhava. Eu estava com uma carreira bem legal em ascensão na época. E nessa festa de fim de ano, tinha um brinquedo chamado Quadra de Futebol de Sabão. Não sei se você conhece, Massa. E eu fui brincar nesse lugar, nessa Quadra de Futebol de Sabão, e eu tive uma ideia interessante de virar salto mortal, pensando no que lugar era macio. E aí eu virei o primeiro salto, foi legal. Virei o segundo, também foi legal. Quando eu fui virar o terceiro, aquela máxima que diz um é pouco, dois é bom, três é demais, descobri na carne como que isso acontece. Eu virei o terceiro salto mortal, escorreguei meu pé, não tive impulso suficiente para virar. Quando eu virei, eu caí de cabeça, na parte macia mesmo, só que todo o meu corpo veio para cima do meu pescoço e chicoteou para frente. Nisso eu senti um choque muito forte, eu não perdi a consciência, e eu caí e falei para o pessoal que eu tinha me machucado. Eu não conseguia me movimentar naquele momento ali. E aí eu pedi ajuda para um amigo que estava do lado, ele chegou, o que aconteceu? Eu falei, cara, por ter um conhecimento básico, eu já falei, puxa vida, lesão medular. Falei, fiquei tetraplédico. Daí ele falou, você está maluco, Danilo? Não, isso daí foi só um choque. E nele beliscou minha perna, percebeu que eu não senti nada, já viu que a coisa era um pouco mais grave, né? E aí eu fiquei lá deitado, esperando o resgate chegar. E quando o resgate chegou, eu fui removido para um hospital público de uma cidade vizinha, Sorocaba, que é a cidade onde eu vivo. Lá o médico responsável falou que não tinha estrutura para me receber. Eu fui encaminhado para um hospital público aqui de Sorocaba, que é uma referência para várias cidades vizinhas aqui, né? E ali foi o primeiro choque grande que eu levei. Não foi nem metade do que eu senti quando eu sofri o acidente. Ali eu senti um descaso absurdo. Eu fiquei jogado no corredor com um monte de gente sofrendo, chorando. Ninguém podia entrar para me visitar. Eu fiquei lá sozinho, numa maca dura. sentindo dor na cabeça, porque eu não conseguia ter nenhum movimento. E eu já tinha... O meu convênio já estava esperando com uma equipe médica em outro hospital para me atender, né? E aí... com muito custo conseguiram me tirar desse hospital, sem ter feito nem um raio-x básico. E lá nesse outro hospital, que foi a Santa Casa, eu tinha uma equipe lá já pronta para me fazer a cirurgia. Aí eu fiz a cirurgia no dia seguinte. Aí fizeram todos os exames de imagem, constataram a lesão na medula, porque o que aconteceu foi a... a quarta vértebra cervical, massa, ela se deslocou para frente, né? Da parte anterior... Da parte posterior para a parte anterior da... E ela que rompeu a minha medula. Estrangulou a medula. Exato. E fez a secção completa da medula. Tá. Entre a C4 e a C5. E aí eu fiz cirurgia. A cirurgia teve uma duração de duas horas, mais ou menos. Foi um sucesso, segundo o médico, e eu acredito que foi mesmo. Eu acho que ele fez o melhor trabalho que poderia ser feito ali na... Nas circunstâncias que tudo aconteceu. E... Pós-cirúrgico, eu acordei no quarto, eu não precisei usar tráqueo, não fui para a UTI. Já foi direto para o quarto. Um sofrimento muito grande, eu não conseguia falar, o diafragma não tinha força nenhuma. E aí eu fiquei 17 dias internado, massa. Eu estava... Antes do acidente, eu estava treinando para o Ironman, que é aquela prova de... Sei, de triatlon. 4 quilômetros de natação, 180 de bike e 42 quilômetros de corrida. Então, vou parar aí. Você estava numa pegada de treinar pra caramba. E há quanto tempo você estava nessa pegada de treinar para o Ironman? Eu estava há oito meses treinando para o Ironman. Eu treinava uma média de seis horas por dia. Caraca, meu. Fora o que eu trabalhava. Eu não sei como eu achava tempo para sobreviver ainda, cara. E quanto tempo faltava para esse Ironman? Faltava mais um ano ainda. Ah, você estava fazendo uma coisa bem antecipada já. Bem antecipada, bem antecipada. E antes disso, antes de Ironman, você fazia alguma coisa de corrida, de natação, de bike? Como é que era? Então, eu andava de bike já. Eu fazia speed na rodovia. Tá. E corria. Já corria. Fazia, já... Nunca fazia a prova, mas eu já corria 42Ks. 42KM. Tá. Sozinho. Eu tinha um pace bem legal, assim. Minha corrida era bem boa. Qual era o seu pace? O meu pace era de cinco para baixo. Abaixo de cinco? É. Porra, puta pace. Puta pace. Puta pace. Eu corria bem pra caramba, cara. Conseguia? Era meu forte. Conseguia correr os 42Ks nesse pace? Eu fazia cinco e meio. No 42, eu fui cinco e meio. Legal. Eu me lembro, você acha que foi cinco e meio. Um pace forte pra caramba. Legal. Meu longão de 21KM era pace quatro e pouco, cinco no máximo. Porra, que legal. Que legal. Eu voava, eu voava. Corria bem. Minha bike era uma... A bike é bom de administrar, né? No triatlon, a bike a gente usa pra administrar mesmo a prova, né? E minha natação era péssima. Era um tijolo na água, cara. Não saía do lugar. Nadava, nadava e não saía do lugar. É, mas é a parte mais curta também, né? Onde tem esse levamento de desvantagem. Até porque os triatletas também não nadam muito bem, né? Eles não são exímios nadadores, né? Não. A galera, predominantemente, é o pessoal da corrida, né? Que entra nessa... De Ironman, né? Quem nada bem, leva uma boa vantagem, porque já sai na frente. E na bike a galera administra e na corrida é que vai tirar a diferença, né? Tá bom. E aí, cara, acontece um negócio desse, assim, do nada. Que dia que era isso? Você lembra a data, não? Lembro perfeitamente. Foi dia 7 do 12 de 2008. 7 de dezembro de 2008. É, um dia ensolaradíssimo. Um dia que eu acordei muito feliz e animado. Fim de ano, com fraternização. E aí, cheguei lá, o pessoal bem animado. Eu também estava animado. Começamos a beber, conversar. E aí, o que aconteceu? Essa brilhante ideia que eu acabei de relatar aí. Eu virei o salto mortal. E aí, aconteceu isso. Engraçado é que um mês antes desse acidente, cara, eu sofri um acidente de moto que eu colidi com um caminhão e deu perda total. Deu perda total na minha moto. Caraca, meu. E não aconteceu absolutamente nada comigo, cara. Então, pra gente ver como a gente não consegue mensurar o tamanho do risco que a gente corre em qualquer coisa que a gente faz, né, cara? Exatamente. E você imagina, né? Um acidente de moto. Se eu bater, eu vou morrer. E aí, não. Nesse negócio inflável aqui, maciozinho, se eu posso tomar o tombo que eu quiser, que não vai acontecer nada, né? Exatamente. Esse imponderável, né? Esse negócio de... Aqui eu tô sob controle e eu tenho certeza que a hora que você viu o caminhão crescer na sua frente, você falou, ah, eu morri, né? Vou me matar aqui. Eu tentei pular porque era a única reação que eu tive. Eu falei, ou eu vou morrer ou eu pulo, eu morro. Mesmo assim, né? E não aconteceu absolutamente nada. Não aconteceu nada. Porra, então, beleza. Aí você passa por isso, um puta do cenário difícil, né? Passa por uma cirurgia. Graças a Deus foi bem-sucedida. Sim. E aí, Danilo? Essas primeiras horas, cara, preso dentro do próprio corpo sem poder nem falar. Sim. Como é que é essa parada? Como é que é? Como é que é passar isso aí, cara? Olha, é uma situação... Eu acho que não dá nem pra narrar com exatidão o que eu sentia, cara. Porque além de tudo isso, Massa, além dessa sensação de ficar preso no próprio corpo ali, eu fiquei com a sensação do último momento que eu tinha sensibilidade no corpo, que foi de ponta cabeça. Sim. Então, em todo momento, eu parecia que eu tava de ponta cabeça, cara. E, além disso, né? Não poder me movimentar. Até pra pedir pra coçar o rosto, eu tinha que pedir pra alguém coçar o meu rosto. Sim. Eu ainda tinha que ver os meus pais mal. Eles muito mal por ver um filho numa cama de hospital e não poder fazer absolutamente nada. eu acho que isso acabou comigo, cara. Eu... Muitas vezes, eu preferia ter morrido do que estar passando por aquilo ali. Sim. Era o que eu pensava, Massa. Sim. Então, você, na época, pôde acompanhar, né? Você... Você viu... Eu ligava de madrugada pras tias orarem por mim. Aham. Eu chorava toda noite, eu não conseguia dormir, eu achava que eu ia morrer se eu dormisse. Aham. E foi angustiante demais, cara. Foram assim, foi... Eu não conseguia raciocinar, sabe? Eu não tinha a capacidade de raciocinar de forma organizada, sabe? Era um negócio muito forte, né? Era uma... Exato. E eu já sabia meu prognóstico. Embora o médico, ele não se sentia confortável em me dizer. Aham. Ele já havia falado pros meus pais o meu prognóstico, né? Sei. Mas eu... Eu já sabia qual era o que me esperava depois disso, sabe? E eu provocava o médico, eu falava assim, e aí, quando que eu vou sair andando daqui? Pra ver se ele falava alguma coisa, sabe? Sim, sim. Só que ele tentou me poupar ao máximo isso. Só que ele não poupou meus pais. Isso me deixou muito bravo, cara. Isso é muito difícil de dar pra pessoa também, né? Não, eu imagino. Eu imagino que a situação dele não era nada fácil ali também, né? Sim, sim, sim. E... E aí, meu prognóstico, péssimo, né? Que eu... A possibilidade de eu conseguir levantar da cama seria muito pequena. porque uma secção completa de C4, quem sabe um pouco de... de... de como funciona, né? Os movimentos em relação à altura da medula. Sabe que é bem, fica muito limitado, né? Tá. Eles até cogitaram a época de caso... Caso não recuperasse a questão respiratória bem, eu ia... Eles cogitaram a possibilidade de colocar tráqueo pra eu respirar através de tráqueo. Mas, graças a Deus, não precisei. Nem de fono eu precisei, no fim das contas. Sim. E aí, Massa, eu fui... E aí, esse negócio foi meio surpreendente, assim, né? Porque o prognóstico era pior do que o que você ficou, né, Danilo? Era pior. Muito pior. Era muito pior. A lesão é muito alta, né? Lesão em C4, o cara... Era um prognóstico muito ruim. E eu lembro que você não mexia absolutamente nada, assim, você... Nada, nada. Só os olhos. Você não mexia um dedo, você não mexia a cabeça, você não mexia nada, né? Nada, nada. E aí... Mal conseguia falar. E aí, começa um processo de se levantar, de recuperar e de, porra, ver onde é que dá pra ir com esse negócio do jeito que tá aqui, né? Porque não tem outra alternativa. Você não tinha outra saída, certo? Sim, não tinha. E aí foi que a fisioterapia entrou na minha vida, né, Massa? Eu fazia a fisioterapia todos os dias. Todos os dias a fisioterapia. E... Só não fazia de sábado e domingo, mas fazia segunda a sexta, eu fazia. Uma hora de fisioterapia. Fazia fisioterapia convencional, que é uma fisioterapia mais geralzona, né? Só que pra mim aquilo ali ainda não era o suficiente. Eu queria mais. Eu queria mais. Eu não me conformava com aquilo ali. Eu achava que eu poderia tentar algo mais, algo além. Sempre com fé em Deus e na batalha diária que eu tinha pela frente ali, minha família sempre me apoiando. E aí eu fui buscar uma metodologia diferente, Massa. Fui buscar uma metodologia que na época só tinha nos Estados Unidos, que era do Project Walk, que é uma vertente do Instituto Christopher River, que também ficou tetraplégico e encabeçou várias pesquisas voltadas pra área de medula, né? E aí o custo desse evento que eu queria passar de seis meses era 150 mil dólares na época. Uma grana expressiva, né? E eu não tinha essa grana. Então eu comecei a fazer eventos pra levantar grana pra ir pra lá. E trabalhando meu psicológico da melhor maneira possível, tentando viver um dia de cada vez, me apegando na minha fé. E, cara, graças a Deus, e não tem outra explicação, apareceu um Project Walk em São Paulo. Sim. E em pouco tempo, assim. Eu passei pelo Lucimontoro também, que foi um... Foi uma virada muito boa na minha vida, viu? Sim. Até é bom eu falar disso. Aquele... Aquela estadia de cinco semanas que eu estive lá foi sensacional, cara, porque... Virou o jogo. Foi porque eu fazia fisioterapia duas vezes por dia, terapia ocupacional duas vezes por dia. Tinha psicólogo também uma vez por dia. O fisiatra me visitava todos os dias. E ali eu aprendi muita coisa. Minha família aprendeu também a lidar com essa situação. Porque ninguém tá preparado pra lidar com isso. Não. A realidade é essa. É. Ninguém tá preparado. Ninguém sabe lidar com isso daí. E do dia pra noite... E do dia pra noite a vida vira de ponta cabeça também, né? Exato. Eu perdi o chão, cara. Eu não sabia o que... O que eu ia fazer. E o Lucimontoro me deu o primeiro norte, assim, também, pra... Pra seguir um caminho pra melhorar o meu quadro, sabe? Eu fui... Eu fui ter o primeiro movimento no braço que foi uma flexão de cotovelo depois de quatro meses da lesão. Sim. Foi o primeiro movimento que eu tive. Ah. Foi... Foi interessante. Eu vou até comentar aqui. Aham. Eu tava muito desanimado de fazer fisioterapia todo dia. Muito desanimado mesmo. Aham. E eu acordei um dia de manhã, assim, olhei pro teto, porque era a única coisa que eu conseguia enxergar era o teto, mais nada. Não conseguia olhar pro lado, nem levantar o pescoço pra olhar pra frente. Eu olhava só... Eu só via o teto, mais nada. Aí eu falei... Falei com Deus. Falei assim, Deus, se tem algum propósito na minha vida pra eu continuar seguindo isso, me dá um sinal porque eu não aguento mais, cara. Falei... Falei assim, bravo com Deus, sabe? Naquele momento ali. E aí, depois que eu fiz essa prece rápida, eu consegui fazer uma flexão de cotovelo. Sozinho? Sozinho? Sozinho. Sozinho. Sozinho? Sozinho. Absolutamente sozinho. Porque eu fazia esse movimento assistido com a fisioterapia, né? Sim. Fisioterapeuta assistia o movimento, mandava eu mandar mandar informação do movimento e eu batalhava lá todo dia e tal. Mas nesse dia sozinho, sete horas da manhã, olhando pro teto, eu consegui trazer o meu bíceps, meu braço, minha mão pra cima da minha barriga. Pô, aquilo lá foi foi um up pra eu continuar batalhando, né? E aí, eu ia duas vezes por semana pra São Paulo no... Acreditando, que é o Project Walk aqui no Brasil, né? Sim. Fazia fisioterapia, hidroterapia em Sorocaba. Sim. Fazia ecoterapia também. Sim. E isso me ajudou a melhorar muito o movimento, cara. Assim, eu tive... Os fisioterapeutas hoje são meus amigos, amigos mesmos, mesmo, assim, sabe? Eu tenho... Tenho grande amizade com eles porque eu... O meu tempo todo era convivendo com eles, cara. Sim, sim, sim. Né? Era a maior parte do meu tempo e eu fiquei muito bitolado em melhorar. Eu não pensava em outra coisa. Aí eu fiquei, acho que dois anos nessa pegada aí. Nossa, eu melhorei muito o movimento. Controle de tronco, movimentação do braço, é... Pescoço melhorou. Tudo melhorou. Consciência do meu corpo, que eu achava que... foi a coisa mais difícil pra eu conseguir ter a consciência do meu corpo. E com a fisioterapia, a terapia ocupacional, eu consegui evoluir muito nisso daí. E aí, só que eu percebi, cara, depois desses dois anos, assim, eu tive um estalo que eu falei, porra, meu, peraí, eu tenho 20... Acho que 29 anos. Eu sou novo ainda, eu tenho muita coisa pra produzir, eu tô muito bitolado nisso daqui, né, cara? E aí eu resolvi... Eu queria trabalhar, cara, eu queria produzir alguma coisa. Aí eu tentei esses marketing multinível, não fui bem, não gostei da forma de venda, até que apareceu um dia uma vaga PCD no Senac. Sim. Uma vaga de agente técnico-administrativo. Eu tinha desistido da minha profissão já, Márcia. Falei, vou fazer alguma coisa que fica na frente do computador. Nunca fui fã disso, mas eu falei, é o que eu tenho, eu acho que é o que eu vou conseguir fazer. E aí participei do processo, passei lá no processo, porque eu acho que era só eu que tava concorrendo. A vaga. Daí comecei lá a trabalhar. Aí foi uma outra virada muito legal na minha vida, cara, porque eu voltei a ter vida social, voltei a me sentir produtivo, minha autoestima começou a melhorar também, porque... A cabeça começou a voltar, né? Começou a voltar, cara. Comecei a virar agente de novo, entendeu? Eu era um... Virei uma... Nesse período anterior, eu virei uma máquina, cara. Uma máquina de correr atrás de algo impossível. Sim. Eu conquistei esse impossível e venho conquistando dia após dia. É, porque não era pra ter tanto movimento assim, né? Não era. Hoje o que você tem é bastante coisa. É, ainda o... É surpreendente. É surpreendente. E assim, o meu padrão de movimento é C7 hoje. Sim, sim. C7. E alguns sinais de T1 aí. Sim, porra. Então assim, poxa, de C4 pra T1. É, sensacional. Foi uma boa subida aí, né? É, mas aí a tua vida começa a se... A sua vida vem numa tocada de um cara quase super atleta. Aí você tem uma virada que é... Sofreu acidente. E aí você passa por um processo difícil de, primeiro, ficar na cama jogado e cirurgia e aquela... Até aquela briga com Deus. Aí chega num momento em que você começa a encontrar outro ponto de virada e começa a melhorar muito mais através da ajuda também de muitos profissionais, de muitas pessoas. e aí você vai conseguindo baixar o nível da sua lesão, vai conseguindo ter movimentos que eram teoricamente impensáveis de você ter e aí entra uma enfermeira aí na sua vida, não entra? Em que momento que entra essa moça aí na tua vida que também é outro ponto de virada aí? Aconteceu um negócio aí diferente também, né? Talvez a maior virada, hein? Será? Que virada, né? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Te conheço, mas... Em que parte? Nessa parte da história que você está me contando, ela já chega ou ela vai chegar mais pra frente? Já passou? Como é que é? Na verdade, ela chega aí. Eu ia até... Ela já estava chegando aí nessa hora. Porque, na verdade, eu trabalhava no Senac e lá eu conheci uma... Tinha uma amiga, uma colega de trabalho lá que tinha a Nara como amiga, minha hoje esposa, né? E... E ela cismou que queria apresentar a gente, essa amiga. E a Nara ia lá de vez em quando na hora do almoço dessa colega nossa, Ingrid, o nome dela. Ela ia lá junto com a mãe da... Porque essa Ingrid, a Ingrid, ela é cadeirante também. E aí a Nara ia lá com a mãe da Ingrid levar o almoço da Ingrid. E as meninas que trabalhavam comigo, eu trabalhava no meio de um monte de menina. Na época, eu tinha cadeira manual. Quando chegava a Nara, o que elas faziam? Elas viravam a cadeira pra eu ver a Nara. Pra tentar fazer a gente se aproximar, né? E... A Ingrid falava que eu era o par perfeito pra Nara porque eu não ia poder sair correndo dela. Sacanagem. Sacanagem. Olha onde essa menina tava me colocando pra não poder correr. Vai e vem. E aí, a gente olhava e tal, eu cumprimentava a Nara. Nara muito gentil, sempre. Um dia, o dia que eu mais me aproximei foi um dia que ia ter um evento de vinho verde lá e a Nara, assim, foi se inscrever. E aí eu que fiz a inscrição delas e bati um papo maior com ela. Mas, eu sou um bom brasileiro, não desisto nunca. Continuei conversando com ela. Até que, um dia eu convenci a Nara a ir lá em casa pra gente conversar. Porque eu não tinha como sair, né? Na época. E aí, ela foi. Daí, ela foi. A gente começou a conversar e eu também não... Eu queria dar um beijo nela, mas eu não tinha forças pra ir até ela, né? Aí, na conversa, eu pedi um beijo pra ela. Aí ela veio, a gente se beijou. E aí, desde então, nós começamos a namorar. Ela ia comigo pra São Paulo, não acreditando. Já me apresentei, já apresentei a Nara como minha namorada lá pro pessoal. Isso é quando, Danilo? Isso é quando? Isso foi, hein? Poxa, aí você me coloca numa sinônia. É, então, não vai esquecer desse troço que aí você vai ser assassinado ao vivo, entendeu? 6 de abril de 2012. Ela que soprou pra mim aqui, cara. Senão, eu não ia... Aí, ela falou assim, depois a gente conversa. Você me pôs uma situação em... Na pressão assim, hein? Na pressão assim. É, foi. Pra lembrar em três segundos. Eu devia ter colocado de colinha isso. Ainda bem que aqui só eu que faço perguntas, entendeu? Se você fizer pra mim, eu não sei. É, né, Marcelo? Se eu pudesse devolver, é assim, cara. No momento oportuno, a gente faz isso. E aí, cara, como é que é um negócio, uma parada dessa? Bom, vou parar a história aí um pouquinho. Porra, o cara... Porque você foi ousado, de novo, né? Primeiro assim, é um cara ousado porque do nada resolve fazer Ironman. Aí, um cara que tem uma puta lesão C4, do nada, ousado pra caramba, quer melhorar a luta e melhora. E aí, cara, como é que esse cara chega numa menina e fala, meu, e aí, vamos namorar, né, cara? Sabe, eu tenho um pensamento assim, tem coisas na vida da gente, pra qualquer pessoa, que você vai ter êxito ou vai falhar, cara. A vida é assim. Cara ou coroa? A vida não para pra gente... Pra você voltar atrás no erro e correr. Então, assim, sempre foi assim pra mim. E aí, eu sempre pensei assim também, cara, eu nem sempre tive êxito com todas as mulheres que eu desejei na minha vida. Por algum motivo, elas não me quiseram. Se alguma não me quiser porque eu sou cadeirante, ok, minha vida vai seguir. Um dia eu conheço alguém. Se não conhecer também, minha vida vai seguir de um outro jeito. Então, quando eu me interessei pela minha esposa, hoje, eu não pensei das minhas limitações. Eu não pensei no que me faz ou que me faz me tornar menos do que uma pessoa que pode ir e vir com a facilidade que eu não tenho. Eu me vi como um homem ali interessado numa mulher e fui atrás do que eu queria, cara. Legal. Porra. Corria atrás do que eu queria. E aí eu fui e graças a Deus tive êxito. Graças a Deus e a minha boa lábia. E essa cara bonita que você conhece. Um cara lindo, charmoso. Pois é, cheiroso. Com bom papo. Então, não precisa mais do que, né? Não precisa de mais nada, né? Aí, cara, deu certo. A gente começou a namorar, namoramos por quatro anos. e até que resolvemos nos casar. Ela falou que queria casar, eu não podia dizer não, né? Não podia correr, né? Não podia correr, como disse. então. E aí, em 29 de julho de 2016, nós nos casamos, eu falei que ia esperar ela em pé no altar, eu cumpri. Cumpri. Eu consegui uma cadeira stand-up que me deixou em pé enquanto ela chegava. Eu vi, eu estava lá. Você estava lá. Foi muito legal, foi muito emocionante. Foi um dia maravilhoso na minha vida. Um dia que fez toda a diferença que faz até hoje. Um dia que eu sou muito grato que esteja se perdurando até hoje aqui, né? Porra, muito legal. Feliz, cara. Porra, muito legal. E aí, cara, e aí, cara, de repente eu estou lá correndo na USP e aí eu vejo uma moça assim meio conhecida. O que será? Não é possível. Não é possível. O que essa mulher está fazendo aqui, né? Será que ela veio correr? Acho que não, né? Não sei, né? O que essa mulher está fazendo aqui? E aí eu descobri que você estava fazendo pós-graduação na USP. Eu falei, cara, esse moleque é foda mesmo, né, cara? Porque o cara não para e vambora, vambora, vambora. Você é correria, hein, Danilo? Ah, tem que correr, cara. Quando eu retomei minhas atividades como educador físico depois do acidente, eu já comecei a fazer vários cursos para me atualizar, para me capacitar. Tá, mas... Mas da onde... Da onde veio a... Acho que a gente pulou essa parte, ó. Da onde veio... Porque você falou assim, eu abandonei minha profissão. Mas da onde veio assim, porra, vou voltar. Da onde veio isso? Retomada. Você estava lá no escritório, lá no Senac, trabalhando. E aí? Então, eu estava lá no escritório de saco cheio, cara, de ficar na frente do computador. Eu não aguentava mais ficar olhando para o computador, cara. Aquilo não adianta. Eu não consigo ficar parado. Não é a minha praia. Acho muito bonito quem faz, mas não é a minha praia. Hoje eu faço muito... Que nem periodizar treino de aluno, criar estratégia. Isso eu gosto. Agora, ficar alimentando planilha com outros dados não é a minha praia. E aí, eu falei, cara, eu vou fazer uma pós-graduação... Isso em 2012. Na área de treinamento, vou fazer um mestrado e vou buscar docência, sei lá, de uma coisa que eu curta. E aí, empolgadaço, busquei lá uma pós-graduação que tinha em Sorocaba de fisiologia do exercício. Falei, ah, é por aqui que eu vou. Aí, cheguei... Eu sou muito intenso com as coisas. Cheguei pro meu gerente e falei assim, ó, tô saindo. Ele, não, mas por quê? Eu falei, eu vou fazer uma pós-graduação e é bem no horário que eu trabalho e eu sei que não tem mudança de horário. Eu vou sair pra fazer a pós. Aí ele falou, ah, vai, né? Vai ser, seja feliz. Eu saí e quando eu saí do trabalho, a pós não teve quórum, então não teve pós. Ai, caramba. Sem pós e sem emprego. Sem pós e sem emprego, mas com namorada. Não fiquei no zero, né? Tinha, pelo menos, já tinha lucrado em alguma coisa. Sim. Aí eu falei, puxa vida, e agora, cara? O que eu vou fazer? É. É, vamos ver o que eu faço, né? Continuei seguindo minha vida e a tia da Nara, ela tem hernia de disco cervical, torácica e lombar, sacral. Bursite nos dois ombros, bursite no quadril esquerdo, desgaste no joelho, não sei se é o direito ou esquerdo, fibromialgia. Pensa no combo que a mulher é. Aquele combo. Nossa. E aí ela, o médico já tinha orientado que ela tinha que fazer alguma atividade, algum exercício. E aí ela perguntou pra Nara se eu não aceitaria ir atender lá na casa dela. Aí eu, assim, sem pretensão alguma, falei, tá, né? Peguei e estudei o caso dela, bem bonitinho, pra não fazer merda, né? Porque um combo desse aí, piscar o olho pode dar merda, né? Eu falei, vamos estudar pra cuidar bem dessa mulher, né, meu? Eu sou muito responsável com o meu trabalho, assim, eu gosto de entregar, eu tenho um lema que pra mim é assim, nada menos do que o excelente. Se eu não puder entregar o excelente, eu nem vou, eu nem vou, cara. Se não for pra ser excelente dentro do que eu posso dar de melhor, eu não faço. Legal. E aí eu fui lá e ela começou a melhorar. Melhorar. Ela queria, o objetivo dela era conseguir abaixar pra brincar com as netas. Era só isso que ela queria. E aí ela foi melhorando, melhorando, melhorando tanto que ela conseguiu correr uma distância de dois quilômetros sem sentir nenhuma dor. E por ela ter gostado tanto desse resultado, o que a pessoa faz quando ela gosta muito de uma coisa? Ela fala pro colega, pro amigo, aí ela começou a falar pra um, pra o outro, e aí eu comecei a atender mais um, mais dois, mais dez, mais quinze, mais vinte. E meu trabalho começou a tomar uma proporção que eu comecei, eu atendia nos condomínios, parques, nas casas das pessoas. E aí, tomou uma proporção tão grande, cara, que assim, vinha a gente pra buscar performance em algum esporte específico. e eu comecei a fazer cursos rápidos pra me atualizar e conseguir atender essas pessoas, né? E eu sou movido também a desafio, massa, eu gosto de... Tudo que me desafia me move, entendeu? Então, as pessoas vinham com cada um com um caso diferente e eu estudava esse caso e batalhava de alguma maneira, pedia pra alguém me ajudar em alguma coisa que eu precisasse. os próprios alunos me colocavam, me ajudavam a colocar no carro. Eu me virava, cara. Me virava. Passei por muita gente também, assim, que quis conhecer meu trabalho e viu que eu era cadeirante, teve preconceito, saiu fora. Mas isso também nunca me incomodou, cara. Vou ser bem honesto com você. Eu acho que também é questão de perfil, entendeu? Legal, sim. Eu acho assim, a pessoa não é obrigada a gostar de um cadeirante pra dar aula pra ela, ok? E pode também não gostar de você, mesmo você não sendo. É, pode. Não fui com a sua cara. Exato. Então, isso também, pra mim, nunca foi um fator limitante, sabe? E aí, cara, meu trabalho, como eu falei pra você, tomou uma proporção muito grande. Eu vi a necessidade de centralizar num único espaço isso. Pra eu maximizar meu tempo, né? E conseguir ter mais qualidade pra atender. Pra mim mesmo. Mobilidade, qualidade pra eu conseguir. E eu, eu já tinha alguns equipamentos, então eu levava assim, no carro, uma porrada de coisas no carro. Elástico, peso, tudo. Um monte de utensílio de exercício lá pra oferecer um treino funcional na época pro pessoal, né? E aí, eu comecei, aí eu peguei e montei na casa da minha mãe, no fundo da casa da minha mãe, comecei a atender alguns alunos lá. E aí, eu resolvi criar um projeto, aliás, foi minha esposa que me deu essa ideia, de criar um projeto pra noivas que queriam entrar em forma pra casar. Que legal! Daí foi o primeiro projeto que a gente foi nessas feiras de casamento e a gente viu que tinha uma falta disso e todas as mulheres querem estar em forma pra casar. E os homens também. Quer dizer, as mulheres obrigam os homens a emagrecer pra casar. Aí, o que que eu fiz? Criei um projeto e divulguei na época no Facebook chamado Noiva em Forma. Sim. E aí, eu tive uma venda legal nesse ramo aí. E aí, meu trabalho cresceu mais ainda, cara. Nesse mesmo período, eu casei e montei um estúdiozinho pequeno na garagem da minha casa. Era na casa da sua mãe? É, no início era na casa da minha mãe. Aí você casou? Eu atendi as noivas lá, daí eu casei. Você foi pra sua casa? Exato. Aí, montou outro estúdio? Aí eu montei um outro estúdio, um pouquinho mais bem estruturado do que na casa da minha mãe. Já tinha um pouquinho mais de equipamento, ainda era bem pouco, mas tinha mais coisas. E aí, eu comecei a atender grupos lá de treinamento funcional, fazia uns eventos no parque pra divulgar meu trabalho. E aí, foi crescendo cada vez mais. Cresceu, 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 cresceu. Na pandemia, eu consegui crescer ainda mais, eu consegui atender algumas pessoas online e outras pessoas iam até mim com horário restrito. E aí, eu vi a necessidade de montar um espaço mais bem estruturado ainda. Foi aí que, faz um ano já que eu tô nessa nova casa, eu tenho 100 metros quadrados de área pra atender, eu atendo musculação e treinamento funcional. Hoje, eu tenho uma equipe multi, aqui eu tenho nutricionista que me acompanha, eu tenho massagista que ajuda, que auxilia. E já tô namorando aí um fisioterapeuta pra ver se a gente faz uma parceria boa pra ele vir atender aqui. Legal, legal. E assim, essa coisa de empreender, assim, sempre é um desafio pra qualquer pessoa, mas assim, você decidiu empreender e começou fazendo uma coisa pequenininha, que é uma sugestão sempre que a gente dá aqui no podcast, né, meu, começa, meu, começa pequenininho, começa a atender domiciliar, aí começa, abre um consultório pequenininho, continua, vai levantando, vai puxando as pessoas, vai fazendo um trabalho excelente, vai encantando as pessoas que você vai multiplicando os seus clientes, transformando eles em fãs que vão indicar muito o seu trabalho e a coisa vai andando, né, Danilo? Foi mais ou menos isso que aconteceu com você, né? Sim. Eu acho que pra todo empreendedor, eu acho que a grande chave do sucesso no empreendedorismo é o trabalho que você entrega pro cliente. Aí, claro que vem a questão de você saber fazer a gestão de tudo, né, que isso também vai fazer a diferença pra você ter um crescimento dentro do seu empreendimento, mas eu acho que a forma como você atende, desde cativar o cliente, desde você ter um, né, saber lidar com a pessoa, sabendo que você lida com uma pessoa. E ainda mais vocês, no caso de fisioterapia, né, que normalmente a pessoa vem procurar vocês por uma situação adversa, né? E aí você tem que ter um carinho, um cuidado, um respeito e entregar um resultado positivo pra ele sempre, né? Ou pelo menos, ou sempre ser realista dentro do seu conhecimento do que você pode entregar pra ele, do que ele vem até você, né? E aí você conseguindo, pode falar, Massa. E você teve que fazer adaptações pra você, pra você conseguir dar aula, tipo, exemplificar um exercício. Você, como é que você trabalha hoje? Como é que, como é que esse modelo que você criou de ser um professor na sala de aula, passando treinamento, como é que faz? Porque, assim, os professores, eles também exemplificam um movimento que muitas vezes você não consegue. Você teve que também desenvolver uma questão de explicar na boca, né? Sim. Teve que desenvolver muito mais que qualquer outro professor e também fazer algumas adaptações. Como é que é esse, como é que você se virou com esse negócio aí? Esse é um ponto bem interessante que você levantou, Massa. Eu tive que aprender a verbalizar muito bem o movimento que eu quero que o aluno faça e saber muito bem fazer as correções do movimento durante a execução do aluno. E eu consegui fazer isso com tanta excelência que em muitos poucos momentos que eu tive que pegar um vídeo do YouTube, por exemplo, para mostrar o movimento para o aluno. Sim. Muito poucas vezes. Em alguns momentos eu precisei fazê-lo, mas eu consigo verbalizar de uma maneira tão boa que às vezes é mais fácil ele me ouvir do que ver um vídeo ou alguém executando. E também assim, tem questões que existem pessoas que são mais visuais e tem pessoas que são mais auditivas, né? Tem perfil de pessoas, mas mesmo as mais visuais eu sempre consegui. Muito poucas vezes que eu não tive êxito em conseguir fazer ela executar o movimento da forma correta. E eu sou muito clínico, assim, eu sou muito chato. Eu pego, assim, pequenos detalhes que vão fazer a diferença no movimento. Eu sou fissurado em biomecânica, assim, eu gosto muito. Então, assim, eu primo pela excelência no movimento. Pelo detalhe. Pelo detalhe. E aí os meus alunos eles fazem os movimentos perfeitos. E hoje em dia eu tenho estagiários que me auxiliam, né? Tenho estudantes de educação física que ficam comigo nos horários mais de pico e eles me orientam, eles me ajudam a orientar a rotina dos alunos, né? Ah, legal. Aí o que facilita bastante. Mas eu acho que verbalizar é importante porque tem muita gente também que prefere não ser tocada ou... Sim. Né? Porque às vezes a gente toca para corrigir, né? Mas... E aí se a gente consegue só verbalizar a pessoa se sente mais confiante, né? Sim. E é uma capacidade que você pode ensinar. Já pensou em ensinar isso para as pessoas, Danilo? Porque, assim, o ensino à distância para você... Não estou nem falando de dar aula. O ensino à distância das suas descobertas depois de uma coisa tão... Que te derrubou, né? Essa capacidade de ressurgir das cinzas que você teve é uma coisa que você... Primeiro que é uma história que você tem que contar, né? Eu acho que isso tem que virar um livro. Se vira. Tem que escrever. Primeiro porque isso tem que ficar aí porque tem muita gente na mesma situação e muita gente que passou pela depressão que você passou, pela tristeza que você passou, famílias inteiras que, porra, né? Uma situação difícil. Primeiro que eu acho que isso você tem que registrar. Eu acho que você tem que escrever porque você pode ajudar a levantar um exército de gente aí de várias profissões que podem voltar e, às vezes, voltar muito mais fácil que você. Porque se o cara for advogado, por exemplo, é mais fácil do que um educador físico, né, Danilo? Então... É verdade. Porra, um cara que já trabalha no escritório, o cara voltar para o escritório é até mais tranquilo. Você voltou para o salão de musculação, cara. Você voltou para a sala de funcional. Ou seja, isso eu acho que é um passo que você tem que dar de contar isso aí para as pessoas e foi também por isso que eu fiz questão de te trazer aqui porque esse é um programa onde a gente fala de empreendedorismo. Basicamente, para fisioterapeutas, o nosso público é muito de fisioterapeutas, também é ouvido por pessoas de outros grupos, mas é que eu, como sendo um cara que empreende e as pessoas me procuram para, porra, como é que faz ou por onde começa. Pô, então, assim, é mostrar para as pessoas também que, pô, mesmo com situações adversas, mesmo com mais dificuldade que a média das pessoas, né? Sim. Dá para fazer e tem que ter umas qualidades aí. Tem que ter excelência na veia, tem que ter coragem, tem que ter vontade, tem que ter iniciativa. E, cara, é aquilo que você falou. Pô, teve gente que não quis treinar comigo por uma situação, talvez porque não quis, porque eu era um cadeirante, mas isso não me abalou, ou seja, também ter essa coisa meio de não se abalar com as primeiras, com os nãos da vida, né? Você continuar e continuar e continuar e buscar o seu objetivo, né? É, isso serve para todo mundo, né, Massa? É. Você, com certeza, para chegar até onde você chegou, você passou por várias situações difíceis. Exato. Que poderia ter feito você desistir. Sim, sim. Né? Só que você fez o quê? Você escolheu continuar e batalhar, você trilhou um caminho aí e é por isso que muita gente vem te perguntar por onde começar, porque você se tornou uma referência nisso. Eu acho que que é isso, a gente não pode se vitimizar, acho que vitimizar é o é um uma forma de você se entregar para o fracasso. Exato. Né? Acho que ninguém é vítima, cara. Exato. As pessoas têm que se colocar como protagonistas das próprias vidas, não como vítima. A gente é um mocinho, a gente não é vítima, a gente é que encabeça a porra toda, cara. Exatamente. Se você ficar se vai, meu Deus, e agora? Tá difícil. Tá difícil pra mim, tá difícil pra você, tá difícil pra todo mundo, cara. Exatamente. Ninguém tá livre. Só que se você quer alguma coisa, vai pra cima, batalha, vai buscar, se você não tem conhecimento, vai buscar conhecimento. Tá tudo aí. Tá tudo aí. Nunca foi tão fácil, né? É. Pô, eu ouvi falar que 99% do conhecimento sobre qualquer coisa tá na rede social disponível de graça. É. Esse 1%, pago, talvez faça a diferença, mas aí você, o dia que você puder pagar, você vai lá e paga, né? Mas dá pra, dá pra, dá pra caminhar com 99, né? Porra. Acho que dá, hein? Acho que dá, hein, Dá pra passar a vida, só que tem que sentar a bunda e ler, né? Porque também. Não pode ter preguiça, cara. É, exatamente. Eu acho que a gente tem que saber que a gente tem que ter disciplina, né, Massa? Exato. Pra saber a hora que tem que estudar, né? A hora que tem que... O disciplinado, vai melhor do que o genial, né? Exato. Vai mais longe, não tenha dúvida. É. É, você tem que saber também, você tem que ter humildade pra saber que o tempo todo você tá aprendendo, você nunca é absoluto em nada, né? Exato, exato. Então, acho que disciplina, humildade te leva longe, né, Massa? Te leva longe e leva onde você quiser, né? Exato. E hoje, Danilo, é, pô, você dá suas aulas de preparação física, de funcional, de musculação e você treina também, que eu vejo você treinando aí. Treino, treino todos os dias. Todos os dias eu faço o meu treino. Todo dia? Segunda a sábado. Seis vezes por semana. Ainda assim, tem dois dias, tem um dia que eu faço terapia, preocupacional, além do meu treino de força e um dia que eu faço fisioterapia além do meu treino de força. Então, tem dois dias da semana que eu treino duas vezes. Então, você faz oito treinos por semana. Oito por semana. Dois terapêuticos e mais seis de força que você faz aí na sua própria academia. Exato, força e cardio. Tô de bola. Como é que você faz cardio? Você faz no braço? Cara, eu faço, eu soco o saco de pancada. Sim. Às vezes eu faço corda naval, eu prendo na minha mão porque eu não tenho movimento na mão, né? Sim. Então, eu uso uma luva que fecha e eu consigo... faço movimentos cíclicos com o braço também pra... Aí eu divido em séries como se fosse um hit de... Sim. Com movimentos cíclicos com o braço. Eu acho que basicamente são esses exercícios que eu faço pra cardio. Legal. Legal. Porra. Bom, Danilão, eu tenho certeza que as pessoas vão querer te encontrar na rede social. Como é que as pessoas te acham? A gente tá chegando na reta final aqui do nosso... infelizmente da nossa entrevista, do nosso papo. Como é que as pessoas te acham no Instagram? Sei lá, que rede social você quer deixar aí? Ó, vou deixar meu Instagram que é o... o meu arroba é Danilo com dois N's. Dois N's de navio. Garcia. É só digitar Danilo com dois N's Garcia que vão me encontrar lá. Aí lá, quem quiser me mandar mensagem direct, tem um link que direciona pro meu WhatsApp também. Pode me chamar. Eu ficarei muito feliz. Legal. E você vai estar... Você tá em Sorocaba? Sorocaba. Em Sorocaba. Em que bairro que fica o seu estúdio? É Jardim Paulistano, rua Antônio Soares, número 220. Beleza, beleza. Joia. Mas assim, só com o arroba. O arroba vai estar lá no link do podcast. As pessoas vão poder clicar lá e as pessoas podem te achar. Beleza. Dani, considerações finais aí. Quero que você deixe aí a sua mensagem pra todo mundo que chegou aqui nesse ponto. As pessoas que chegaram no final do podcast são as pessoas que mais se interessaram pela sua história. Quero que você deixe aí uma última palavra, uma reflexão, alguma coisa, qualquer coisa que você quiser falar aí, cara, palavras finais, fica à vontade. Bom, eu vou deixar uma umas reflexõezinhas aí pro pessoal. Primeira coisa é, se você busca algum resultado diferente do que você tá tendo, mude sua atitude. Porque se você fizer a mesma coisa, você vai sempre colher a mesma coisa. Impossível. Outra coisa é, não tenha medo de mudança, não tenha medo de arriscar. Lute pelo que você acredita, se você acredita em algo, vai até o fim, não desista, batalhe, se prepare pra cada etapa da sua vida, não fique esperando as coisas caírem no seu colo, porque nada cai de graça, não. A vida é feita de fé e obras. Se você tiver só fé, não vai adiantar nada. se você só praticar a obra também da torte direita, você não sabe pra onde você vai. Então, força e coragem. Vai pra cima. É isso aí. Boa, Danilo, muito obrigado pela sua presença. Vou fazer aqui o fechamento do podcast. Bom, agradecer a todo mundo que ficou até aqui com a gente. Um episódio muito especial. eu acho que se você tá ouvindo esse podcast no seu carro, no meio do seu treino, na sua corrida, na sua caminhada, no metrô, no ônibus, eu acho que se a tua bateria tava baixa, a gente acabou de carregar a sua bateria, tirar da sua frente toda queixa que você coloca na sua frente como uma desculpa e colocou você de novo aí numa energia, numa potência diferente pra você perceber que, pô, se dá pra um, dá pra todos, é só, tá mais baseado muito mais na minha luta e na minha dedicação do que na minha condição, na minha situação do ecossistema que eu tô inserido. Então, agradecer a todo mundo que tá aqui, pedindo pra todo mundo nos seguir lá no Spotify, no Deezer, no Apple Music, no YouTube, venha para o Fisiotopedia, a maior comunidade de fisioterapia muscoesclética do Brasil e esse é um programa de um grupo de programas de podcast que é o maior grupo de podcasts dedicados ao fisioterapeuta brasileiro, venha para a Plataforma Star, lá você vai ter dois novos cursos todo mês por um preço muito baixo, muito acessível, ativa o sininho do YouTube, curte a nossa página, compartilha, manda esse vídeo inspirador, manda esse podcast inspirador pra alguma pessoa que pode estar precisando de um empurrão, de uma potência, de um chute na bunda, ir pra cima, lutar, combater e, cara, agradecer mais uma vez a todo mundo que está até aqui com a gente, agradecer, Danilo, obrigado pelo seu tempo, obrigado por trazer sua história maravilhosa de dedicação, de cultura, de superação, obrigado por tudo, velho. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade aí também de contar um pouco da minha história, espero que tenha agregado aí, obrigado pessoal que ficou até o final aí, um grande abraço pra todo mundo aí, obrigado Massa. Valeu, um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite. Boa noite.